Oscar Piastri dá aula e vence no braço uma corridaça dele no Azerbaijão, enquanto o acidente no finalzinho da corrida é o ponto alto das polêmicas da corrida do Azerbaijão. Vamos falar sobre tudo isso agora. Camisetas excepcionais, moletons você encontra na Paddock BR 100% algodão não encolhe, cupom Ressaca F1 ou Ressaca Motor para desconto frete grátis, parcelamento sem juros no cartão. Tem também a possibilidade de você levar um chaveiro de metal, basta fazer compras acima de R$199 e você leva um belíssimo chaveiro. Tem jogos e gift cards lá na Instant Gaming, não se esqueça de entrar lá para adquirir seus games favoritos, preços absurdamente bons, várias promoções, entra lá. Olá amigo do Ressaca Motor, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e quero conversar neste primeiro vídeo, que é o vídeo de primeiras impressões, o vídeo que a gente fala mais geralzão, sobre os dois principais pontos da corrida. No próximo vídeo a gente vai entrar em detalhes de quem fez uma corrida ruim e tudo mais. Só que eu quero falar agora de Piastri e o acidente de Sainz e Pérez. Falando especificamente de Piastri, que belíssima corrida dele. E quando eu digo belíssima corrida, é porque foi no braço, foi na estratégia e foi na habilidade. Ele realmente venceu, dessa vez com um V maiúsculo, né? Uma vitória com V maiúsculo e não com a polêmica, por exemplo, que foi na Hungria. Se você reparar bem, ele faz um undercut, ele tenta dar um undercut no Leclerc. Quando ele para nos boxes, o Piastri para nos boxes, ele está 5 segundos e alguma coisa atrás do Leclerc. Quando o Leclerc para, a diferença já está em 1 ponto alguma coisa. Então, ganhou 4 segundos só nessa brincadeira do undercut. Só nessa brincadeira de você parar antes e dar aquela volta rápida para poder tirar tempo do seu adversário. Deu super certo. Porque eles saem com um álbum entre eles e aí no momento em que o Piastri limpa o álbum e vai para cima do Leclerc, você tem uma ultrapassagem corajosa em que durante a transmissão aqui brasileira, falou-se muito de que o Leclerc poderia ter sido um pouco mais enfático na sua defesa. e eu concordo, eu acho que o Leclerc poderia jogar um pouquinho mais duro. Eu já fiz essa crítica ao Leclerc, eu acho que há uns 4 ou 5 anos, nas disputas que o Leclerc tinha com o Verstappen, por exemplo, lá em 2019 e tal, porque às vezes o Leclerc é um pouco passivo na defesa. Ele é um excelente piloto, já falei isso várias vezes aqui, mas ainda falta aquele a mais. E esse a mais hoje, que fez ele pela quarta vez consecutiva não vencer saindo da pole no Azerbaijão, foi a falta de uma defesa mais enfática, porque ele tinha um carro mais rápido. O Leclerc tinha um carro mais rápido de reta e tinha um carro, no geral, mais equilibrado para essa prova do Azerbaijão. Inclusive, ponto positivo para a Ferrari, que está conseguindo melhorar o seu carro, venceu em Monza, agora chega no Azerbaijão brigando bem, nos construtores está muito bem também, deve passar a Red Bull em breve, conseguiu tirar 8 pontos da Red Bull no final da corrida. Então tem esses detalhes, a Ferrari está conseguindo crescer no Campeonato de Construtores. Só que o Leclerc acaba levando a ultrapassagem do Piastro, uma bela ultrapassagem, o Piastro arrisca, faz o mergulho, ultrapassa, e aí o que acontece? O Leclerc passa a ser o caçador. E nisso que ele passa a ser o caçador, o Piastro vai defendendo, botando o carro no meio da pista, deixando o lado de fora para o Leclerc, eles passam muito próximos do muro, e fica nisso durante várias e várias e várias voltas até o pneu do Leclerc pedir arrego. O Leclerc é ok, não dá mais. E você via naquele gráfico da bateria, que o Piastro estava sempre no limite da bateria, enquanto o Leclerc tinha sempre um pouco a mais. Ou seja, o Piastro usava a bateria em momentos específicos, muito provavelmente na entrada das retas que você tem da RS, para poder tentar uma defesa, né? E com isso, ele conseguiu se defender muito bem do Leclerc. Então, tanto a estratégia, quanto o ataque e a defesa do Piastro foram perfeitas hoje, foram absurdamente bonitas de ver, de um piloto que, como tenho dito para vocês, é um prodígio, é um monstrinho, é um cara que tem que dar o braço para torcer. Eu sei que tem muita gente aqui no canal que comenta que não gosta dele, acha ele comum, mas o Piastro é diferenciado. E ele está crescendo, desde o ano passado ele está crescendo muito. Ele está pegando a manha do carro, e você vê que quando ele pega a manha do carro, fica difícil, ele anda muito. Talvez o qualifying ainda não seja o ponto forte dele, mas na corrida ele já está conseguindo extrair mais dessa McLaren. E com uma McLaren que veio com um acerto para ser ruim de reta, porque foi o que aconteceu, até falei isso para vocês, mostrei em gráfico isso ontem para vocês, ele ainda conseguiu se manter na defensiva, usando bem a bateria para se defender. Então, o Piastro foi magistral hoje. Foi uma corrida em que ele venceu, e venceu bem, com autoridade. Venceu colocando ali na mesa e falando, ó, eu estou aqui e vocês querem priorizar o Norris? Beleza, ele está na frente do campeonato na tabela. Mas ano que vem a história vai ser diferente, provavelmente, né? Piastro mostrando a que veio. Realmente excepcional resultado para o Oscar Piastro, uma corrida absurdamente boa dele. O Leclerc, é claro, vai sair com gostinho de derrota, mas eu diria que foi uma boa corrida para ele também. Andou muito bem para uma Ferrari que vinha andando mal. Eu acho que o Leclerc deveria tirar positivos dessa corrida, ok? E eu quero que você veja esse gráfico que a própria Fórmula 1 colocou nessa imagem, que é o seguinte. Somente duas vezes na história, no Azerbaijão, nessa pista de Baku, o Poliposition venceu a corrida. Isso foi lá em 2016 com o Nico Rosberg, e depois em 2019 com o Valtteri Bottas. Então, em 17, 18, 21, 22, 23 e agora 24, que a imagem é de antes da corrida, né? O Poliposition não venceu em Baku, e você deve se lembrar do vídeo de sexta-feira em que eu trouxe para vocês os dados, que largar na Poli não é tão importante assim em Baku. Os próprios dados mostram isso. E acabou que nós tivemos um safety car, né? Um safety car virtual, para colaborar também com aqueles 86% de carro de segurança durante o grande prêmio do Azerbaijão. Então, aqueles dados acabaram se mostrando, mais uma vez, muito precisos para essa prova do Azerbaijão, que é uma prova, então, incógnita, né? O Poliposition nem sempre vence, na maioria das vezes não vence. É uma prova que você tem possibilidades de coisas diferentes. E o Leclerc, claro, com registro muito ruim, de quatro Polis consecutivas e não vencendo as quatro. Quero saber a sua opinião sobre o Piastre aí, nos comentários, a corrida dele. E agora eu quero falar sobre a batida de Sérgio Pérez e Carlos Sainz. Pois é, a batida que aconteceu no finalzinho da corrida, que acabou, basicamente, a corrida ali, tirou a possibilidade do Verstappen de fazer a volta mais rápida, porque ele estava entrando nos boxes para botar o pneu macio e tentar a volta mais rápida, né? Ele ia ter a volta de, vamos dizer, aquecimento. E, então, a volta rápida. O Pérez acabou tirando isso do Verstappen. Eu digo o Pérez porque ele está envolvido diretamente no acidente. Verstappen, ao invés de perder três pontos para o Norris, ia acabar perdendo um só. E nós vamos falar sobre essa disputa no próximo vídeo, né? Vamos falar mais a fundo dessa disputa no próximo vídeo. Mas eu quero que você veja aqui, eu coloquei até mais lento para que você acompanhe comigo, pela câmera de cima, porque essa câmera aqui, para mim, é o que tira qualquer dúvida do que aconteceu ali, tá? Então, veja aqui nessa câmera mais lenta. Repare nessa linha branca que eles estão aqui, ó. Está vendo que o Leclerc está praticamente dentro da linha branca, o Sainz também. Repare nessa linha branca e repare como o Sérgio Pérez sai da curva, que também você pode ver por essa linha no meio da pista. Repare como eles estão. Você vai falar, bom, o Carlos Sainz está indo para o lado e o Pérez está meio que mantendo no meio dessa linha aqui. Então, o Carlos Sainz está trazendo para dentro da pista, que é, por exemplo, o que o Giafone falou na transmissão. Só que eu vou discordar um pouquinho aí do Giafone. Por quê? Porque, na verdade, repare na linha branca, ela vai afinando. Ou seja, essa reta é curva. É uma reta que ela não... Ela é torta, melhor dizer. Ela não é curva, ela é torta, né? Ela é uma reta que, na verdade, ela não está perfeitinha. Então, o Carlos Sainz também está reto. E aí você vê que essa linha, ó. Tá vendo que agora o Sainz já não está mais na linha... Próxima a essa linha de fora? Porque olha aqui a linha chegando cada vez mais próxima do muro, ó. Tá vendo? Viu a diferença? Vou voltar aqui um pouquinho para ver se a gente consegue concluir aqui. Então, repare mais uma vez. O Carlos Sainz está ali dentro e olha a diferença da linha branca para a parede aqui. Para onde está a proteção. Repare na diferença. E olha só como vai afinando. Vai afinando, afinando, afinando até chegar no ponto em que ela está grudada praticamente com a parede. Ou seja, Carlos Sainz, na verdade, não jogou o carro para dentro. Ele manteve reto. E o Sérgio Pérez manteve reto também. Só que aí, como a reta é torta, eles acabaram convergindo um para cima do outro. Então, nenhum nem outro colocou o carro para dentro. Então, eu vou discordar que o Sainz jogou o carro para cima do Sérgio Pérez. Até porque, se a gente olhar a onboard do Sainz, repare aqui comigo, ele não está movendo o volante. Você vê que ele não estava movendo o volante. Ele estava reto. Então, os dois estavam retos. E isso aconteceu porque a reta é torta. Então, eles foram convergindo um para cima do outro. Para mim, acidente de corrida total. Azar dos dois, né? Faziam aí uma prova... Eu diria que o Pérez uma boa prova e o Sainz uma prova apagada. Isso eu vou também comentar mais a fundo no próximo vídeo. Mas, para mim, acidente de corrida total. Não tem por que a gente massacrar os caras. Eu quero saber a sua opinião aí, claro. Nos comentários, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca Motor. Um grande prêmio do Azerbaijão animado. Gostei da corrida. Acho que teve vários elementos legais aí para a gente poder analisar no próximo vídeo. Eu te espero mais tarde. Um grande abraço, valeu e falou!